E aí ó, conhecendo mais um amigão aí, o Hermosso Marques aí, de São Paulo, mora aqui em Barueri Tá aqui comigo no caminhão aqui, tamo aqui no Rodonel aqui ó Ó a placa lá, não pode parar e não pode estacionar, sabe por quê? Porque aqui dá muito assalto Os caras fizeram uma área de escape aqui, mas você não pode ficar aqui não, viu? Tem umas favelas aqui perto O Hermosso tá fazendo o curso aí da FABET aí Esse é Senado no caso, né? Esse é Senado, é FABET ou não? É alguma coisa diferente É diferente O FABET é particular, o Senado já é instituição do governo Ah, do governo É, mas é mesmo estilo É, mesmo estilo, é teórico, prático Como é que tá saindo o curso lá? Ah, tô bem, graças a Deus assim, pra quem nunca dirigiu uma carreta, não tô mal não Eu preciso assim com experiência, mesmo alguma empresa dar uma oportunidade aí Você acha que vale a pena? Eu acho que vale a pena O curso? Sim, sem dúvida, o curso sem dúvida E pra estrada também É aquela história, né? A gente tem que, vamos falar assim, um pouco arriscar, né? Se deu certo, deu Se não deu Parte pra outra, né? Parte pra outra, pelo menos eu tentei Se não lá na frente eu vou falar Pô, eu devia ter tentado Não consegui Mas assim, eu vejo que muitos aí, motoristas falam que, eu já conversei com muitos Eles falam, meu, não faz isso não, isso é uma vida difícil, não ganha bem e tal Mas não adianta, quando eu tô colocando tudo no lápis ali um pouquinho Eu não vou nem entrar em particularidade desse lado aí, mas eu acredito que vale a pena sim Quem quiser ir investir que nem eu, assim, vai atrás Se essa Senat é de graça, quem não tem dinheiro que nem eu Tá desempregado, então vale a pena Vale a pena, se essa Senat é um curso bacana e eles vão direcionar pra alguma coisa Se não direcionar também é uma consequência Mas, em paralelo, vai procurando, vai vendo o Google, essas coisas É, mas se eu digo uma coisa Pra quem realmente não tem experiência nenhuma em carteira Carteira branca que eles dizem Você acha que o curso do CES Senat é uma grande possibilidade pra ele Ele tem mais possibilidade de arrumar um emprego com o curso Ou de que ele não tem nenhuma experiência, apesar de ser mesmo, também ser um pouco difícil? Sem dúvida Isso aí ajuda bastante Você tem um curso, além do MOP, né? E esse curso do CES Senat aí, as empresas procuram muito eles, né? A empresa procura eles bastante Não é certeza que você vai ser empregado Mas ajuda bastante Mas a possibilidade de um cara com um curso no CES Senat, Fabete Pegar uma vaga é maior do que quem não tem nem esse curso, né? Sem dúvida, sem dúvida Isso é fato Uma coisa é você estar lá com o diploma do CES Senat numa porta de uma transportadora Mesmo com a carteira branca, do que só a carteira branca Isso é interessante, ó É um caminho aí, galera Pra quem tá procurando um novo caminho aí, ó É uma possibilidade disso também, viu? Só que o cara tem que correr atrás O cara não pode ficar parado esperando na porta de casa achando que vai vir tudo ali, né? Exatamente, corre atrás Nas suas horas vagas vai pesquisando no Google da vida aí A transportadora da região tal A transportadora de segmento X e assim vai Aí você vai mantendo contato O não você já tem, né? O não você já tem Agora O que vier é lucro O que vier é lucro, exatamente E assim, no começo Quem tá querendo realmente começar que nem eu Não pode visar muito Sei lá Alto salário Um grande caminhão, de repente Mas você tem que começar de pouquinho, não adianta Tem que ir ali degrau por degrau Ali até lá na frente Então tá bom Diga uma coisa Como é que tá a sua região aqui pra vaga Sempre aparece alguma coisa? Tá meio difícil? É, esse ano aqui, vamos dizer assim Tá difícil Acho que não só na parte de transporte Mas no geral, né? Eu vejo aí muita gente aí Sendo mandada embora Você vê na televisão aí Desemprego subindo Mas esse ano vai ser difícil Esse ano aqui acho que vai ser mais difícil Vamos torcer, né? Vamos torcer que... Então tá bom, irmão Manda um abraço pra galera da comunidade lá De ar de bordo Um abraço pra todos da comunidade aí Do Jairzão aí Contente hoje ter conhecido ele aí Desencontros e desencontros Agora deu certo aí Então tá bom Um abraço, irmão Daqui a pouco nós vamos Vamos fazer uma selfie aqui Pra pôr na comunidade aí Vamos sim Tudo de bom Boa sorte no teu curso Espero que você logo, logo Esteja no trecho aí Isso, a gente vai buzinar um pra outro aí Tá bom Abraço